Em qual área da vida você já tem sucesso? Você já tem resultado? Lembra que um dia você começou? Lembra que no início foi difícil? E com os investimentos, como que deve ser? Do mesmo jeito, é tranquilo, é fácil. Você tem que começar o quanto antes, você tá perdendo tempo. Como que eu começaria se eu estivesse começando hoje? Essa pode ser a sua situação, né? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Meu nome é Luciano Fernandes, você já me conhece. Quem não me conhece, muito prazer. Eu ensino finanças e investimentos. Quer dormir tranquilo, sabendo que tá construindo algo legal? Então desenvolva inteligência financeira e comece a investir ontem. Se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve aqui no canal. Dá o like, o like é de graça, o like nos ajuda. E compartilha pra todo mundo. O Brasil tem muito poucos investidores ainda. É muito pouca gente, uma porcentagem pequena da população. Todo mundo tem que começar a investir. Então encaminhe esse vídeo no grupo da família, pra todas as pessoas que você ama. Eu gosto de falar de quando eu dirigia. Eu aprendi muito cedo, eu aprendi com 12 anos. Naquela época, né? Isso faz 31 anos, né? Lembra? Poxa, tirar o pé do acelerador, apertar na embreagem, fazer a marcha. Ainda tinha que cuidar o volante e prestar atenção no que tava acontecendo ao redor. Parecia muito difícil. Então você fazia uma coisa, depois outra, depois outra. E hoje você faz tudo isso de forma automática. Investir também pode ser assim. Imagina se você não dirigisse. Você ia estar dependendo de alguém pra te levar em algum lugar o tempo todo. Imagina se eu não investisse. Eu estaria dependendo de alguém pra me dizer o que fazer com o meu dinheiro o tempo todo. Você não merece viver assim. Você tem que viver com independência. A primeira coisa que eu quero falar é que neste momento, agora que eu tô gravando esse vídeo, é um excelente momento pra começar. Nós estamos vivendo um momento de renda fixa alta. Onde qualquer investimento seguro vai te dar aí quase 1% ao mês. O que já é muito bom nos investimentos. E a renda variável, Luciano? Eu quero investir em ações. Você fala de ações com os imobiliários, eu também quero. Pois então, também é um momento bom de investir em renda variável. Por quê? Porque é um momento de renda variável em baixa. Pra investir em renda variável, você tem que entrar num momento em que tenha uma boa chance de valorização depois. Então, isso é bom você entrar agora. Eu entrei no final de 2015, quando era um momento que nem esse. Um momento de renda fixa alta e um momento de renda variável baixa. E eu entrei sem saber. Eu fiz muita burrada. Mas, pelo menos, isso foi bom. Porque eu entrei na renda variável em baixa e depois ela deu uma valorização. Qual o problema? O problema foi que eu comecei com a estratégia errada. Na verdade, eu comecei sem estratégia nenhuma. Eu comecei fazendo trade. E eu fiquei não um mês, nem dois meses, nem três meses. Eu fiquei três anos fazendo bobagem nos investimentos. Então, o que você precisa de fato pra começar? Obviamente, você precisa ter um dinheiro pra investir. E não precisa ser muito, tá? Você pode começar com um real. Mas você precisa ter um dinheiro que você consiga todos os meses investir. Comece agora. Comece com o que você tem. Comece com 10 reais. Comece com 50. Comece com 100. Às vezes, as pessoas me perguntam. Luciano, 10 mil é um bom valor pra começar? É excelente. É mais do que eu comecei. O que você precisa? Ter um dinheiro e ter um conhecimento mínimo de onde colocar nas primeiras vezes. Primeiro passo. Você tem que abrir uma conta em uma corretora. Geralmente, essa pergunta que vem. Luciano, eu quero pelo bancão. Não vá pelo bancão. Vá pela corretora, porque é melhor. Vai por mim. É a mesma coisa. É a mesma instituição financeira, só que tá na internet. Você não tem uma agência física. Pode ser o banco digital também, que já tem corretoras. A corretora é só uma intermediária. Não se preocupe. Tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre corretora. Não se preocupe. Os seus investimentos não vão ficar dentro da corretora. Ela é só uma intermediária. Uma ponte. Então, transfira o seu dinheiro pra lá. Passei pra corretora. Pronto. Uhul, investi. Não, você não investiu. Você só transferiu pra corretora. Ele está em outra conta. E daquela conta, você vai fazer um investimento. Começa com pouco. Ah, eu tenho aqui 30 mil pra investir. Tá bom, mas transfere os primeiros 100. Só pra você ver o negócio acontecer e fazer o investimento e perder o medo. O primeiro investimento que você vai fazer é o investimento na sua reserva de emergência. Isso mesmo que você não invista, você tem que ter, tá? Isso é conceito básico de educação financeira. É você ter uma reserva de emergência. Um valor que, caso você precise, uma eventualidade de saúde, da casa, do carro, você possa tirar o dinheiro. Essa reserva de emergência será, obrigatoriamente, em um investimento de renda fixa. E olha, a renda fixa tá boa no Brasil nesse momento. Com liquidez e com segurança. Uma vez que você já está investindo na reserva de emergência, já está montando, como eu chamo, a sua reserva de emergência, não precisa ter terminado ela. Você já pode começar a investir em outros produtos. De preferência, títulos do tesouro direto, que são o melhor instrumento de renda fixa que nós temos no país, para a sua parte de renda fixa da carteira. E você já começa na renda variável, também sabendo o que está fazendo. Como que você faz na renda variável? Você começa com um monte, compra já 10 ações, 10 fundos imobiliários? Não! Você começa comprando uma. Avalia, vê como acontece, como funciona o processo na prática. Depois compra outra. No próximo mês, compra outra. Depois compra um fundo imobiliário. No próximo mês, compra outra. Você já começou a investir? Quais investimentos você já comprou? Me conta aqui embaixo, vamos conversar. Vamos difundir o negócio dos investimentos, que o Brasil vai crescer nessa área também. E você vai sair na frente, tá bom? Pense nisso, seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo e que Deus te abençoe. Tchau!